Então, aí tem toda a sua importância econômica, associada, né, logicamente ao valor nutricional, já que o ovo, ele é um dos principais ingredientes aí da culinária brasileira, como também está presente aí no dia a dia da grande maioria da população, né. Então, é um produto de alto valor proteico, né, 15% praticamente da dieta brasileira vem da proteína dos ovos, tá, de maneira direta ou indireta. Então, é muito importante que esse produto tenha, né, uma análise, né, uma verificação de qualidade desde o início, toda a cadeia produtiva, né, desde o início no manejo dentro dos aviários, como também, logicamente, no processamento e na oferta para o consumidor. Então, é muito importante que a qualidade, ela seja presente em toda a cadeia, seja em condições de manejo, seja em instalações relacionadas à nutrição dos animais, né, que isso reflete, obviamente, na qualidade dos ovos, e assim também as preocupações com a ambiência desses animais nas diferentes fases de criação, tá. Com relação à importância econômica, né, no Brasil, o ovo, o próprio produto, ele é um produto bastante pericível, né, então, logicamente, ele tem que atender uma série de qualidade, de normas aí, né, de leis que baseiam-se aí nos critérios de produção, tá. Então, você tem aí vários outros selos de qualidade, você tem o programa de alimentos seguros, o PAS, né, também aí no Brasil, que demandam aí maior exigência, né, com relação à produção. Então, tem toda uma verificação, né, uma análise em toda a cadeia de produção, então, você tem a PPCC, né, que é a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle durante toda a cadeia, seja, né, como falei pra vocês no início da cadeia, como também até o final do processamento e também fornecimento disso pra população, tá. Também outro ponto importante é que tem também selos aí, preocupação com parte do Ministério da Agricultura com relação à sustentabilidade, né, então, sustentabilidade também ambiental. Então, uma questão da produção integrada também está envolvida das empresas semelhante aí, que são os moldes da integração que a gente viu na agricultura de corte, você tem aí semelhante formas aí, sistemas de produção também associada à agricultura de postura, né, então, pra produção integrada, você tem toda também a preocupação por parte da empresa, né, do setor privado também pra manter essa qualidade e, logicamente, da sua importância econômica, tá. Então, a criação das aves, aí já entrando no parte do manejo, ela é dividida em três fases, tá, pode variar um pouquinho do tempo pra outro dependendo do sistema de criação, mas as três fases é a fase de cria, também chamada fase inicial, a recria e, realmente, a fase de produção, que é a última, tá. Então, a gente tem aí a cria, onde vai do pintinho, né, de um dia até a ave com seis semanas de idade, tá, a recria de sete semanas até a décima sétima semana de vida e, a partir da décima sétima aí, ou dezoito semanas até setenta e seis semanas, geralmente, que é a média, vai variar aí em torno de 90 ou 120 dias, variando aí o final, que é a fase de produção. Então, notem que pra ave, né, produziu, né, pra justamente o produtor, você ter uma, digamos assim, o seu retorno de investimento, é necessário aí que se espera pelo menos dezessete semanas pra que a ave comece a ter uma alta produtividade, né, na produção dos ovos. Então, pra criação de aves, dependendo aí do sistema como é criado, ela tem algumas variações, principalmente na fase de recria, né, então, a gente tem dois principais sistemas hoje no Brasil, como também no mundo, que é justamente a forma como essas aves são criadas, ou principalmente, são recebidas, né, então, os pintinhos de um dia, né, essas pintainhas, melhor dizendo, né, as fêmeas, a maioria delas, pode ter uma fala, a gente vai falar disso mais pra frente, elas são recebidas aí no primeiro dia de semana, podendo ser em pinteiros, tá, nas gaiolas, eu vou mostrar pra vocês algumas fotos mais à frente. Então, uma média aí de 20 cabeças, ou 20 unidades, né, melhor falando, por metro quadrado. Já a bateria, a primeira fase também dura aí, do primeiro dia, mas vai até quatro semanas. Então, aí, variando também a fase, né, a primeira fase de uma forma mais intensiva, então, em torno, né, de 800 cabeças em três metros quadrados, aí, que vai dar uma proporção um pouquinho maior, tá, por quê? Porque a bateria, ela tem andares, de dois ou três andares, né, então, você tem uma, leva no chão, uma mais próxima, né, mais baixa, depois, logo acima da gaiola, você vai ter uma outra sequência de gaiolas, e podendo ter uma terceira, tá, que são aí as baterias. Então, com isso, você concentra mais por metro quadrado, mais o número de aves, lógico, não é todas no mesmo plano, você tem aí os andares, né, por isso, você tem um número muito maior de cabeças a cada metro quadrado, tá. Então, aí, o que pode variar é a fase, a primeira fase, né, que é a fase inicial, ou fase de cria, a segunda fase, que é a recria, né, sendo em pinteiros, você tende a ter um desenvolvimento um pouquinho, mas não, não digo, é, é, atrasado, mas, geralmente, é uma forma do sistema de produção já mais convencional, né, então, teria aí de seis até décima sétima semana, e aí, no caso de bateria, recria, ela inicia antes, né, que termina a primeira fase, na quarta semana, e vai também até a décima sétima semana. Então, a terceira fase, que é uma fase, que é justamente a fase de postura, a fase de produção, ela começa a partir da décima sétima semana, a décima oitava semana, tá, isso independente da forma do sistema de criação, já que o animal é o mesmo, logicamente, tendo as suas ponderações aí, diferenças com relação à linhagem genética e tudo mais, de acordo com cada aviário, tá. Então, aqui a gente tem o pinteiro, também chamado de criadeira, né, então, recebe aí os pintinhos do incubatório, né, depois sexagem do incubatório, daí são colocadas aí as caixas, as gaiolas, né, obedecendo aí em torno, um metro quadrado, né, mais aí, vinte, um pouquinho mais aí, vinte, vinte e cinco pintinhos, né, por gaiola, né, então, aqui, ó, gaiola só em destaque aqui em cima pra vocês. Tá, já a bateria, conforme eu falei, ó, você tem os andares, né, então, logicamente, se você pegar uma metragem dessa daqui em cima, aqui do lado esquerdo, dessa, concentrar toda essa quantidade de aves que dão nesse metro quadrado aqui, né, nessa planta, logicamente, você tem uma densidade maior, né, então, você pode ter de duas aqui, três, né, isso em fases de cria, né, fase inicial. Quando a gente vai ver fase de postura, você tem baterias aí muito mais altas, né, com outros planos muito maiores, tá, aqui só mostrando a disposição dos gaiolas, tá, semelhante aí que seriam algumas na fase de postura, aqui são as gaiolas também de, é, é, durante a fase de cria, tá, a recria, as aves já maiores, então, podendo ser as baterias maiores, ó, tá vendo, aqui vocês estão observando várias fileiras aí, você vai ter as aves aí, as poedeiras, e aqui a postura, você já vai ter, né, uma bateria maior, as aves maiores, logicamente, é uma densidade menor nas gaiolas, né, em cada gaiola aí. A primeira fase de cria, né, então, você precisa ter todo um cuidado semelhante ao que nós vimos na avicultura de corte, então, você precisa fazer a higienização do galpão, né, retirar restos, esterco, toda essa parte de grosso, a parte mais grosseira, né, de sujeira, fazer uma lavagem, tanto limpeza seco, como também úmida, né, por meio de água pressurizada, fazer a manutenção, limpeza de equipamentos, isso é muito desinfecção, isso é muito importante, já que você tá concentrando uma quantidade maior de aves por metro quadrado, e essas aves tendem a ficar mais tempo também no barracão. Então, quanto mais limpo tiver, mais preparado tá esse galpão, esse aviário aí, pra recepção das aves, menor a probabilidade de você ter qualquer doença, qualquer outro fator que possa implicar em baixa produtividade. Tá, então, desinfecção aí, tem todas as questões que a gente já falou também na avicultura de corte, né, a manutenção, fazer reparos, então, o vazio sanitário é uma época justamente de verificação do galpão, né, do aviário, então, você vai observar como que tá os equipamentos, fazer a manutenção apropriada, porque durante a fase de produção é bem complicado, né, é bem difícil aí pra você fazer, né, então, muitas vezes, não é que necessita sempre ter o vazio sanitário, igual de 15, 20 dias, não, vai depender, logicamente, da sanidade aí, também da biosseguridade da granja, né, da questão de normas da integradora também. Mas é um importante momento aí pra fazer os reparos necessários no galpão, já que a tendência é que eles durem muito tempo, tá. Então, pra receber, né, espintinhos, a instalação, logicamente, aí da fase de cria, que é um galpão separado da fase de postura, né, não que os animais na fase de cria, eles ficam ali, e dali eles não saem ficando até a outra postura, não, eles vão ser levados pra outro galpão, pra outra instalação de postura, tá, pessoal, então, é diferente, não ficam na mesa, no mesmo barracão, até o final da produção, né, a fase de cria, ele fica num galpão, na fase de, outras fases, ele vai pra outro galpão, tá, então, no caso do pinteiro, que seria a fase de cria e o local do, né, da primeira fase, a criação, ela pode ser em piso ou também em gaiola, né, então, conforme eu mostrei as fotos pra vocês ali, então, no caso de criação em piso, você pode receber os animais, não colocar na gaiola, né, você pode colocá-los também no chão, fazendo círculos de proteção, forro, piso com papel, às vezes nem precisa colocar, muitas vezes, a cama, né, já que aí não tem a preocupação, com relação à questão dos calos, né, ao conforto e tudo mais, mas é importante, tá, por quê? Porque a cama é um isolante, então, pode também fazer nas mesmas situações que é feita na agricultura de corte. No caso de gaiola, logicamente, essa gaiola tem que estar limpa, desinfectada, né, bem adequada pro seu uso e, logicamente, aí você vai receber, colocar as gaiolas de disposição ali pra receber essas pintainhas, tá, a recepção, né, então, o veículo, da mesma forma que é feito o manejo de incubatório pras linhagens aí, pras aves de corte, é feito também pras aves de postura, né, a grande diferença é que, no caso, aí, logicamente, pra produção de ovos, você só pode ter fêmeas, então, a sexagem, ela é muito mais trabalhada, né, pra incubatório, pra aves de postura, do que pra aves de corte, tá, então, aí, o veículo recebe, ele passa aí pelo arco de desinfecção, então, outras questões aí de biosseguridade da granja que é importante você ter, tá, principalmente na parte de ovos, lembra que eu falei da qualidade, desde o início da cadeia de produção até o consumidor final, então, você tem essas garantias de qualidade que é importante segui-la, tá, então, faz o vazio sanitário de 15 a 20 dias, recebe os pintinhos, pintainhas, né, de círculo de proteção, então, faz aí 3 metros de diâmetro, né, 40, 60 centímetros de altura com essas placas aqui, né, essas placas compensadas de Eucatex, faz, né, em torno aí de 500 pintainhas, um com cada círculo de proteção nessa, com essa dimensão, tá, não esquecendo, foi alocar uma fonte de calor, por quê? Aqui é a mesma preocupação, as aves, elas vão ter a mesma fisiologia, comparado às aves de postura, a mesma exigência de ambiência, a mesma exigência nutricional, é a mesma coisa, então, no início até o 11º dia, né, nas duas primeiras semanas, é importante o quê? Que elas sejam aquecidas, né, Então, a disposição, o comportamento das aves no círculo de proteção, elas também têm que ser analisadas da mesma forma que é feita na avicultura de corte, né, até colocar essa imagem aqui embaixo. Então, quente, se tá muito quente, elas vão estar mais longe da área de aquecimento, né, então, se há uma corrente de ar desviando esse ar quente por uma determinada região do círculo, elas vão estar aglomeradas no meio dessa corrente de ar, se tá muito frio, se esse aquecimento, ele tá sendo, não tá sendo suficiente, justamente, elas vão estar concentradas debaixo dessa fonte de calor, mas o que que é o ideal? Que elas estejam dispersas, né, em todo o círculo aí, de acordo, logicamente, tendo aí os comedouros, bebedouros, suficientes pra essa quantidade de pintainhos. Então, o aquecimento, ele é importante nas duas primeiras semanas, sendo que já na segunda semana, você já pode diminuir a temperatura, né, aumenta um pouquinho, diminui, né, um pouco a temperatura aí, que seria ótima de ir pra subvenção dos animais. Então, na primeira semana, 28 a 32 graus é a zona de conforto térmico dos animais. Na segunda semana, ela fica um pouco mais restrita, caindo 2 graus aí, comparado à primeira semana. Então, os aquecedores, o controle de temperatura é feito da mesma forma que é feito na avicultura de corte, tá? Tem os diferentes tipos de aquecedores, elétrico, a gás, tá? Aí fica de escolha aí do produtor. Infravermelho, né, a lâmpada aqui. Tá? Comedoros, né, os bebedouros, vão estar na mesma disposição, então, dentro do círculo, ou mesmo nas gaiolas, você vai ter um bebedouro adequado, né, infantil ali, né, que são os copos de pressão, então, enche, vira, depois ele vai caindo, gotejando à medida que vai... gotejando, não, vai caindo a água à medida que ele vai sendo desabastecido. Então, a primeira água de bebida é importante, gente. Quando os pintainhas chegam, praticamente, você pega uma pintainha, verifica, faz aquela análise da qualidade, vou falar isso pra vocês já já, e aí, praticamente, você vai lá e molha o bico dela na água. Ela tem que aprender a beber água e aprender a comer ração. Então, você vai, praticamente, ali, colocar ela, ela precisa ingerir essa água, até pra limpeza e todo o trato digestório dela, né, ou pra acostumar também. E aí, é importante que ela receba já uma dose de energia nessa água. Então, é muito comum fazer a primeira água de bebida dessas aves logo quando chega, uma solução com açúcar, né, essa proporção aqui, de 5 quilos pra 200 litros de água, né, na porção de 1 pra 4. Então, ou seja, vai hidratar, que ela vai precisar, então, você vai molhar o bico dela, pega a pintainha e coloca no bebedouro, ela vai precisar molhar o bico, tá? E aí, é uma fonte de hidratação e também de energia, tá certo? A questão de fornecimento de ração, a ração mais, a ração farelada, né, então, coloca próximo também os bebedouros, por quê? Ela fica muito mais fácil pra essa ave ali comer e beber. Então, no pinteiro, no caso do piso, usa as bandejas, né, os pratos aí, sempre cheios, é importante fundamentar isso também, por quê? Ela precisa de energia, ela tá perdendo calor, então, ela precisa também gerar energia pra ela se aquecer e também se desenvolver, tá? No caso das gaiolas, na bateria, essas calhas, elas são acopladas já, então, o fornecimento de ração farelada, né, tudo bem que essa aqui é uma outra fase, mas é só, a intenção minha é só mostrar que são essas calhas aqui e não as aves, tá? Façam aí a questão da produção, né, de você ter uma ração servida aí de forma automática ou não, tá? Dependendo de ser manual, carrinho, arraçoamento, mas que seja aí fornecida à vontade pras aves também, tá? Então, no caso aqui, acabei invertendo um pouquinho esse slide, a soltura das aves, né, das pintainhas no piso, no pinteiro, soltas ao mesmo tempo, então, tem as caixas que vêm ali do incubatório, você já coloca as caixas e vão soltando elas todas ao mesmo tempo dentro do círculo de proteção, nas gaiolas você já tem maior dificuldade, né, por quê? Uma vez que uma dessas aves caem, se for em gaiolas que tem baterias aí de dois ou três andares, essas gaiolas você já vai ter um problema do quê? Caiu, praticamente essa ave, ela tá inviável, né, então, todo cuidado é pouco, solta de uma a uma, mole o bico, como também aqui, tá? Então, né, daí depois, abertura do terceiro dia, você já pode abrir o círculo de proteção, aumentando, e aí juntar os outros, retira-se aí a partir do décimo dia esse círculo de proteção, tá bom? Então, nessa primeira semana, o que a gente tem que ficar de olho, praticamente, quando a gente fala de manejo, quais são as medidas principais, gerais? Primeira coisa, chegou, molha o bico da ave, incentivar o consumo de água, né, aquela água com açúcar que eu mostrei pra vocês, segundo, vai lá também e coloca a ave pra ela ver onde que tá, onde que tem ração, onde que ela consegue comer, tá? Vistoria as aves, então, chegou, principalmente quando vai em gaiola, que você vai ter que manipular a ave, vai pegar essa ave, olha a questão também, cicatrização de umbigo, vê empenamento dessa ave, tá toda certinha, o que que tá mais envolvido, e você vai também fazer uma seleção, menos envolvidas com mais desenvolvidas. Então, nesses primeiros sete dias, você vai começar a ter uma forma de selecionar essas aves também, isso é muito importante que vai continuar ao longo de toda a produção também, tá? Então, por que é importante vistoriar? Porque as menos envolvidas, você vai dar o quê? Uma maior atenção, muitas vezes dá um aporte maior de energia, um alimento mais energético, pra promover essa recuperação das aves, tá? Das menos desenvolvidas. Aves mortas, pode acontecer? Pode, você tem aves que elas não se adaptam, que as aves que elas podem já vir com algum problema, seja no incubatório, é mais difícil, é mais raro, mas pode vir, né? Então, retira as aves mortas, mandando aí pra composteira, ou mesmo pra secadora, tá? Um destino adequado aí, também, e faz o controle do ambiente naquela, como eu falei pra vocês ali, né? 28, 30 graus, ou 32 graus, ou ali 26, 28 graus na segunda semana, tá? E aí, quando é recomendada a realização da vacinação, né? Sempre lembrando que as aves já vêm vacinadas de incubatório, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês, tem um material específico pra isso, que é a parte de biosseguridade e também de saúde das aves, tá? Então, já vem tudo prontinho já do incubatório. Do 7 ao 10º dia, é feito o manejo, é bastante específico na agricultura de postura, que é a debicagem, né? O que seria a debicagem? É justamente o corte do bico, tá? As aves, elas devem ser debicadas. Por que que eu coloquei bastante aqui, grande, devem? Por quê? Porque é uma também, é uma forma, é um manejo, não digo cruento, mas é um manejo bastante polemizado, vamos colocar assim dessa forma, né? Porque tem a ver com o bem-estar animal ou não. Só que, isso aí é uma questão de opinião pessoal também, isso é uma forma, acaba sendo fundamental pra produção de ovos. Por quê? Porque a questão do bico, geralmente casáveis, né? Então, sem tratamento, sem ocorrer debicagem, logicamente você vê que você tem uma ponta do bico formando aí. E qual que é o principal motivo pra fazer essa debicagem? O objetivo é o quê? É diminuir o canibalismo, tá? Então, por que que eu falo pra vocês a produção animal? A gente tem que estudar, logicamente tem que estabelecer um senso crítico e também tem que sempre colocar, né? Com muita parcimônia, seja as suas ideias, seja também o seu... Mas sempre baseando com foco técnico, tá? Por quê? Há uma possibilidade de canibalismo, ou seja, de agressão de uma pra outra ave também. Principalmente porque essas aves desenvolvem característica de dominância, tá? Então, pra diminuir esse canibalismo, uma vez que uma ave é bicada por falta desse processo de debicagem, né? Que não deixa o bico menor e que isso faça, logicamente um bico mais fino, ele vai agredir, ele vai machucar muito mais do que um bico, né? Com essa ponta que a gente chama de romba, né? Que o bico aqui, digamos assim, sem ser pontiagudo. Então, uma vez que essa ave é bicada, ela vai servir, grosseiramente falando, ela vai servir de saco de pancada para o restante das aves naquela gaiola, né? Então, qual que é o intuito disso também? Uma vez que essa ave é agredida, ela vai ser agredida sempre, né? Com uma forma de liberação do estresse do animal, de uma forma de você, nessa ave, acabar agredindo uma a outra, tá? Mas não é só é isso, tá, professor? Mas pode ser que também, se as aves não fossem mantidas em gaiola, não teria esse estresse e não teria o canibalismo, não podendo ser debicado. Concordo plenamente, tanto é que tem aí um crescente muito, né, assim, muito grande já nos últimos anos da produção de galinhas poedeiras livres de gaiola, né? As cage freeze. Então, é isso, logicamente, se diminuiu a necessidade de debicagens. Porém, quando a gente fala de produção animal e produção não é hobby, acaba sendo sustento, um ponto principal também da debicagem é que diminui o desperdício de ração. O processo de debicagem, quando você tem um bico maior, alongado da ave, é uma tendência do quê? De você perder essa ração para o ambiente e maior seletividade também por parte da ave, tá? Principalmente em ração farelada. Então, o desperdício de ração acaba sendo outro fator aí que coloca também essas aves para serem submetidas a esse manejo. A efeito da hierarquia diminui e você mantém uma viabilidade do plantel. Então, essa efeito de hierarquia diminui em decorrência também o quê? Dessa seleção que é feita separando as aves menores das aves maiores, tá? Então, é feita a debicagem e, logicamente, você tem que dar para esse animal uma ração prévia, um valor de uma capacidade energética até maior, tá? Então, passou aí entre o sétimo e décimo dia que é feita a debicagem, na semana inicial dá uma carga maior de energia e incentiva o consumo de água. Por quê? Isso é importante. Porque, logicamente, o processo que é feito nesse debicador aqui, que geralmente é automático, tá? Existe o manual, mas a maior parte das grandes já usa o automático. É feito o quê? Um corte, né? No bico e depois uma cauterização de uma lâmina ali que é aquecida em torno de 500 graus Celsius. Então, é feito o corte do bico, tendo essas lâminas aqui em forma de V, por exemplo, que exclui uma nova debicagem, que se for corte reto, tá? A cicatrização é até muito pior e isso faz com que você tenha também uma necessidade de fazer uma nova debicagem na décima semana. Então, né? Aí eu ponho aí como se fosse aí um... O que eles chamam de gabarito. Você encaixa o bico da ave naquela idade, dá certinho aqui, e vai fazer o corte automático, sem qualquer dano à ave também, né? Então, o que que isso acontece? É um processo que vai precisar de uma cicatrização. Tanto é que é recomendado a vitamina K por três dias depois da debicagem. Pra quê? Que tenha maior cicatrização, melhor, livre de qualquer problema aí no pós-debicagem. Então, manter outra coisa. Comedores cheios. Por quê? Porque é um processo de corte, a cicatrização. Então, logicamente, isso há uma dor pro animal, né? Então, a ave, depois da debicagem, ela tende a comer menos e tomar água menos. Por quê? Porque ela vai encostar o bico ali e vai doer, né? Você tem aí todo um processo doloroso pela ave. Então, outra questão. Por que manter o comedouro cheio depois do processo de debicagem? Porque pra ave não bater justamente o bico no fundo do pote, né? No fundo do comedouro. Que isso machuca. Então, isso pode fazer com que a ave assimile que toda vez que ela vai comer, vai doer. O que que ela vai fazer? Ela vai deixar de comer. Então, o comedouro cheio pra ficar fofo, pra ela não bater o bico e aí conseguir comer a ração e também tomar a água. Então, após os três dias. Então, dá 24 horas, o bico praticamente já tá cicatrizado. Mas, vitamina K é uma forma de prevenção, né? De possibilidade de falha e de cicatrização do bico. Tá bom? Feito isso, no manejo já que você vai fazer a debicagem, você já faz a seleção das aves. Então, você monitora o desenvolvimento dessas aves nessa primeira semana e as fracas e as menores, você vai colocar em locais melhores, com ração, com água melhor. Por quê? Porque você não vai perder essas aves. Lembre-se que ela vai começar a produzir ainda, então ainda dá tempo de recuperar essas aves, tá? Por que você faz essa separação, essa seleção de aves, que são as maiores das menores, as fracas das fortes, por exemplo? Pra evitar disputa, pra você diminuir aquele canibalismo, pra você diminuir a hierarquia, pra manter uma uniformidade daquele lote também. Isso tem um papel crucial depois na produção, tá? E aí você distribui nas gaiolas baseado no tamanho, né? Aves que desenvolveram de forma, né? Que ficaram maiores, né? As grandes, entre as médias e as pequenas. Você separa nesses três lotes aí, né? Qual que é o cuidado importante que você tem que ter? Regulagem dos equipamentos. Então, a mesma coisa que a gente falou na agricultura de corte. Os comedoros, os bebedouros, eles têm que aumentarem, né? Têm que estar na posição certa, ali, lembra, pras aves, no dorso das aves e tudo mais. Então, os comedoros, a cada três dias é feita essa verificação. Então, a borda tem que bater no dorso da ave. E os bebedouros, é diariamente, né? Os bebedouros aí do tipo nípole, do tipo automático, que vão estar nas gaiolas, nas baterias mesmo, ou mesmo que forem galinhas criadas a piso, a borda desse comedor ou mesmo a ponta do nípole tem que estar aí na altura dos olhos, tá? Além disso, quando é feita de bicar, você faz a seleção das aves, você já vai fazer também, você faz uma verificação, você faz uma sexagem. Por quê? Porque pode ocorrer a vinda de machos por meio de falha de manejo no incubatório. Isso é raro acontecer, mas pode. Então, você já vistoria essas aves. Por quê? Porque você não quer um macho ali comendo ração, que ele vai comer muito mais com isso, vai ganhar muito mais peso, né? E vai exercer uma dominância também, hierarquia maior sobre as outras aves. Então, os machos, eles têm que ser removidos aí também, tá? Faz a primeira pesagem. Então, aí você tem uma ideia do desenvolvimento dos animais. Então, você vai pegar, por exemplo, 1% de todo o plantel e você vai pesar a cada semana. Isso é importante pra quê? Pra você manter a uniformidade do lote. Pra você verificar o consumo de ração. Lembra, pessoal? A gente já falou isso várias vezes. O Brasil, a gente tem, né? Não fui eu que falo essa frase, mas é uma frase bastante já falada, né? Bastante dita aí, que é o quê? O Brasil acha-se muito, acha-se muito e mensura-se pouco. Então, precisa acompanhar de perto, colocar na ponta do lápis o quanto essas aves estão consumindo de ração e o quanto também estão se desenvolvendo, tá? No caso aqui, o importante não é ganho de peso, é postura. Mas o ganho de peso reflete o desenvolvimento da ave, que logicamente, aves maiores, uma tendência a aves mais fortes, você tem uma produção maior também de ovos. Outros cuidados importantes, o programa de luz, né? Então, é importante você ter aí fotos períodos maiores no início da produção. Pra quê? Porque aumente, facilite o consumo de ração e água, pra evitar amontoamento. Geralmente, no galpão, você tem pontos que são mais claros. Então, a ave tende a ir no galpão, ou naquela região da gaiola, ou naquela região do pinteiro, de um local com mais luminosidade. Então, eles amontoam ali. Então, precisa ter uma luminosidade de forma bastante igual em todo o galpão, tá? O raçoamento, efeito em horários determinados. Por que que não é colocado a vontade aqui? Até falei no comecinho da aula, peço perdão, falei de forma errada. Não é a vontade. Porque o objetivo aqui não é ganho de peso. Essas aves, elas têm que ter o seu desenvolvimento corporal mínimo, e é colocado aí no primeiro dia, em dois momentos, né? E de acordo com o consumo, né? Então, ela deve ser revolvida também. Por quê? Ela vai ficando emplastrada. Então, é bom, né? De forza comidouro automático ou não, pra mentir nas baterias, você tem como revolver isso, tá? Então, de acordo com o consumo, essas aves estão comendo mais, vão colocando isso. Vai adequando o consumo. Como esvaziou, coloca mais ali, tá? E, logicamente, não vai ser todo momento que essa ave vai comer. Tá certo? A partir da décima, décima sétima semana, né? A gente coloca aí o período de recria, que pode começar da sexta semana, pode começar da quarta semana também, né? Essas aves, elas vão pra outro galpão, né? Então, aquilo que eu falei pra você, diferente da avicultura de corte, que todo ciclo, a ave fica, chegou ali, vai continuar ali até o final da produção. Aqui não. Você tem diferentes galpões pra cada fase. Então, a transferência dos lotes, logicamente, o galpão que vai receber, tem que estar higienizado, desinfectado, os equipamentos todos feitos com manutenção, funcionando adequadamente. E aí, você faz uma acomodação das aves nas novas gaiolas de recria, em torno aí de 0,4 metros quadrados, né? Uma ave ocupando. Então, isso tem que ter por quê? Porque essa ave, ela vai ganhar, né? Em tamanho também, tá? 10 centímetros de espaço pra comedor, e as gaiolas com lote uniforme. Olha o que eu coloquei aqui em vermelho pra vocês. Por quê? Né? Só pegar aqui uma ponta do laser. Eu coloquei aqui o uniforme, né? Por quê? Novamente, você vai tirar as aves e colocar no outro, você vai fazer uma nova seleção, né? Vai selecionar as aves aí, vai vistoriar novamente, e vai avaliar o desenvolvimento corporal das aves, né? Então, espera-se que no final da fase de cria, você tenha uma uniformidade de pelo menos 80%, o que é um resultado muito bom, tá? Então, precisa-se ter... Por quê? O que se esperava dentro daquela seleção que a gente via na fase de cria? Você poderia ter recuperado as aves menores, fornecendo mais ração, uma ração diferenciada, né? Com um aporte maior de energia, inclusive na água, né? Com açúcar, pra melhorar o desenvolvimento do peso desses animais, desenvolvimento corporal maior, tá? Então, excelente, acima de 85%, já é considerado excelente. Então, a gente nota, por você ter esse gradiente, né? Esse grau de uniformidade, né? Esse gradiente aí, que 85% já tá ótimo, né? Que realmente as aves, elas têm desenvolvimento corporal bem diferentes. E ainda considerando o rebanho, né? Uma lote, o maior número de animais, né? População de animais nessa situação, logicamente, você tem os dois pontos de uma curva de distribuição. E baixa, né? A maior parte, a média, que tá nesse 85%, você tem o exceção. Né? Superior aí também. Então, a garantia, né? De maturidade, a uniformidade de 80%, vai dar uma garantia que as aves vão estar, né? Já no seu grau de maturidade na 17ª semana, que é o início da fase de produção. E aí, na recria, você faz uma pesagem semanal também, variando de 1% a 3% do lote. Pega 1% do lote, e aí você para cada gaiola, pega um animal, vê aí quantos animais por gaiola você vai pegar pra pesar, e vai fazendo um peso médio aí pra acompanhar também. Desenvolvimento corporal e também consumo de ração, tá? Outros cuidados importantes na recria. A água, né? Então, aves maiores, a necessidade maior de água. Então, consumo duas vezes maior que a ração. São aves aí que vão estar ingerindo ração, vão ingerindo água, muito água de bebida, muito mais do que ração, tá? Não que sejam pontos proporcional, que a ração fique em segundo plano. Não. O custo da avicultura, tanto corte como postura, é ração, gente. Então, ração, logicamente, tem essa importância aqui, tá? Análise de qualidade da água é importante, geralmente isso é feito pela empresa integradora, tem que ser feita uma análise aí, seja ela quinzenal ou mensal, dependendo aí da fonte de água, tá? A temperatura da água de bebida também é a mesma, a gente viu na avicultura de corte, é uma água que seja mais agradável pras aves e também incentiva essas aves a ingerir, de 10 a 12 graus Celsius aí. Na décima semana, caso não seja feito lá o bico, né? Faz uma nova redebicagem, essa nova redebicagem faz, nova redebicagem não, né? Uma nova debicagem, que é o processo de redebicagem, faz a remoção das lâminas, correção dos bicos, né? Então, geralmente aí faz uma par, alguma debicagem que fica falha na semana ali, né? De 7 a 10 dias, faz. No caso da debicagem em V, como foi feito lá, muitas das vezes não é necessário, né? Só faz uma vistoria das aves, se as aves não estiverem com o bico errado, né? Seja o bico, né? Ou seria o superior ou inferior, não fechando corretamente, aí você faz um ajuste, tá? Então, quais são os cuidados importantes também? Uma ração, né? Pré-postura, que você vai preparar o animal fisiologicamente décima quarta, décima sétima semana. Uma ração também, um pouquinho mais grossa, mas ela é farelada de forma homogenizada, tá? De forma farelada, e ela tem que ser misturada, homogenizada três vezes ao dia. Então, se você pegar aqui as canaletas, que estão aqui, né? Elas vão ser dispostas, aqui é um raçoador automático, vão lhe jogar aqui nas canaletas, nos comedoros aqui, e também você pode revolver, se não é de acordo com o consumo também, tá? O consumo médio de uma ave nessa fase é em torno de 110 gramas por dia, e logicamente isso vai depender também da quantidade do silo, né? Quantas sacas de ração vai caber num silo, tá? Então, elas têm que ingerir uma quantidade satisfatória. Geralmente, para as quantidades satisfatórias, para dar 110 gramas por dia, o arraçamento é feito pelo menos duas vezes por dia, né? Se for manual, onde já põe uma maior quantidade, ou até seis vezes por dia, pra quê? Qual que é o problema de colocar uma grande quantidade? Essa ração, ela vai se depositando, formando camadas mais grossas, e podendo ficar emplastrado, né? Ficar mais firme, mais duro. Então, o automatizado tende a fornecer mais vezes, e pouquinho, essa ave vai comer mais, e evita desperdício também da ração, tá? Aqui, o arraçamento também é feito com carrinho manual, mas é feito de forma semi-automática, vamos colocar dessa forma, né? Nas baterias aqui, ó, nas duas calhas aí, nas dois comedouros, tá? Tudo bem, pessoal? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do programa de luz, né? Que aí, geologicamente, o programa de luz na avicultura de postura, ela tem um peso maior comparado na avicultura de corte. Principalmente, no início da fase de recria, que é quando o animal, ele tá atingindo a sua maturidade corporal, maturidade sexual, que vai ser importante aí pra processo de produção de ovos. Então, o programa de luz, ele serve justamente pra manter, né? Essas aves criadas em baterias aí, em gaiolas, dentro de um aviário, numa condição livre, né? Elas vão estar aí presas, mesmo as galinhas livres de gaiolas, elas vão estar sendo mantidas no aviário. Então, ela não vai estar, ela não tá recebendo a mesma quantidade de luz se for uma ave criada, né? A céu aberto aí, de forma mais solta, livre, né? Como, provavelmente, as galinhas caipiras, né? Que aí, de outro tipo de produção. Então, é necessário você ter um programa de luz pra justamente induzir essa ave a ter o seu biorritmo, né? A controlar o seu biorritmo. Então, o que seria com relação a essa questão do biorritmo? Se a gente for pegar, né, todo o sistema aí do oviduto, vamos falar dessa forma, que seria o sistema reprodutor das aves, né? E vocês viram isso na fisiologia, a gente falou do sistema reprodutor, né? No segundo ano. O que a gente observa é que todo o sistema reprodutor animal, seja da ave, com mamífra, vocês viram também, dos animais de produção, a ave também é diferente, ela é influenciada por hormônios, né? Então, o que estimula o sistema endócrino controlador dessa produção de ovos aí? Justamente é a luz. Então, a luz, ela é captada pelos olhos, toda essa reação, esse estímulo é levado pro sistema nervoso central, pra uma glândula lá no meio, chamada hipófise, que vai liberar um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, chamado FSH. Esse FSH vai cair na corrente sanguínea das aves, chegar nos ovários e começar a ter a sua produção, né? Esses ovários vão no folículo estimulante, então vai estimular esse folículo a desenvolver, maturar, e aí o ponto também desencadeia todo o processo de formação dos ovos, como também deposição de cálcio, tudo aquilo lá, que vai ser feito aí pra produção de ovos e a liberação do ovo ali na cloaca, logicamente, a postura, tá? Então, esse biorritmo, ela precisa da luz pra ser captada pelos olhos, pra liberar o hormônio, pra agir no oviduto. Oviduto nem tanto, né? No aparelho reprodutor das aves, melhor dizendo. Então, isso faz com que a necessidade de luz seja contínua, tá? Então, luz, a gente pode colocar essa relação aqui. Luz é igual o quê? Uma ovulação que vai produzir o ovo. Sem luz, não tem ovo, tá? Então, o objetivo é evitar também uma postura precoce, por quê? Sempre lembrando, elas estão mantidas ali presas, né? Mesmo livres, elas não estão sendo mantidas num ambiente que não é o, vamos colocar assim, o natural pra espécie, né? Então, muitas vezes, isso leva a um estresse, a questão da dominância, isso pode alterar o biorritmo das aves. Então, evita uma postura precoce. Então, tem que, o programa de luz, ele tem que ser ajustável, tá? Ao longo do desenvolvimento da ave. E também estimula a maturidade sexual, né? Então, isso faz com que o aparelho reprodutor dela esteja pronto pra, logicamente, nas 17ª semanas, ela começar a produzir, periodicamente, produzir ovos, tá? Serve também pra uniformizar o desenvolvimento da maturidade, estimula a postura, né? E aí, também, estimula o consumo de ração à noite, que é fundamental pra produção de ovos, tá? Então, vai depender muito, também, da duração do dia, da luz natural. Então, você tem aí o período crescente, onde você começa períodos, que você tem dias mais curtos pros dias mais longos, né? Então, aí, dos meses aí, do frio pros meses mais quentes, do inverno até o verão. Então, vai aí, né? Do junho até dezembro. Então, nesses meses, daí, você tem um outro tipo de programa de luz diferente do período decrescente, onde você tem aí o início de dias longos indo pros dias mais curtos, né? Que seria o contrário aí, depois do verão, indo pro inverno. Então, vai diminuir, vai alterar muito aí a intensidade. Mas vai diminuir, né? Alterar bastante aí a intensidade das luzes. Então, isso faz com que você tenha uma média aí em torno de 22 lumens por metro quadrado, tá? Que seja aí da... Então, tem aí a tensão dos luzes, né? Dos lumens pras lâmpadas de LED, lâmpadas incandescentes, né? Quantos watts correspondem aí? Hoje, a medida, logicamente, as lâmpadas que você vai encontrar são em lumens, tá? Então, vê aí o barracão. Quanta... Uma lâmpada, né? Que seria aí de 40 watts, que corresponde a 2 mil lumens, né? 2 mil lumens, dá pra quantos metros quadrados, né? Então, vê aí o que... Esse grau de intensidade nessa fase de recria, tá bom? Então, um exemplo aqui, só mostrando pra vocês 10 semanas de período crescente, né? Então, seja pouco pra mais... Um dia mais longo. Então, na primeira... Idade da ave, na primeira semana, 24 horas de luz, tem que estimular a ração, né? Da segunda à nona, você já deixa o quê? Luz natural, né? Paga aí praticamente o consumo de luz, você não tem mais, tá? Da décima à décima sete de semana, você precisa maturar, você precisa homogenizar o lote, homogenizar, né? Uniformizar o lote, melhor dizendo. E aí você entra num programa de luz decrescente, tá? Por quê? Porque aí você vai ter o quê? Tentar uniformizar e que todas as aves recebam e sejam maturas, tá? A partir da décima oitava, final dessa série décima oitava, que até aí é o período de produção, você tende a estender um pouquinho mais as horas de luz durante o dia. Então, ó, chegando até 18 horas, né? De luz aí, 6 horas de escuro. Porque sempre lembrando, a gente falou isso na avicultura de corte, horas de escuro é importante com relação à imunidade também, a toda homeostasia do animal, né? Equilíbrio do animal, para totalmente ter o seu repouso e tudo mais. Isso é importantíssimo. Tá certo? Então, isso é a fase de recria. Seria o quê? É o preparo da produção, né? Recria justamente após o nascimento, primeira fase de adaptação, é a adaptação entre o animal que está na fase de cria para que realmente ele entre na sua fase produtiva, né? Digamos assim, o animal que está ainda na sua puberdade, né? Grosso modo falando. Tá bom? Então, a produção, na parte dos aviários, elas viram em torno de 18 a 76 semanas a idade das galinhas, tá? das aves. Então, o ciclo de postura, você tende a ter uma variação, né? Com relação à eficiência produtiva de acordo com a idade das aves. Então, da primeira semana da produção, aqui, ó, 5 a 10% somente das aves vão produzir ovos. Da 19 a 27, 50% vão estar produzindo ovos. Mas aqui, na 28 a 44, é que a gente vai ter uma maior quantidade de aves, né? Próxima aí, mais até de 90% das aves produzindo. O problema vem aqui, ó. Da 45ª à 70ª semana, onde vai tendo um decréscimo da produção até passadas 70 semanas aí de idade, onde a sávia é descartada, o genoma tem a viabilidade e a produção de ovos cai drasticamente, tá? Tá? Bom, aqui estão só as instalações com relação à fase de produção, né? Então, de 18 a 76 semanas é a média aí, geralmente, o período médio aí que fica de idade dos animais nessa fase de produção, né? Então, logicamente, o manejo aqui tem que ser perfeito, já que é a fase ápice da produção, né? Quando realmente o produtor ele vai ter o seu retorno financeiro. Então, é necessário você ter os cuidados especiais, né? Manter o ambiente tranquilo, evitar a movimentação, né? Fazer o controle também de moscas, porque a deposição de esterco, né? Dessas aves, as baterias, elas também têm que ser limpas. Então, fazer esse controle, essa limpeza de baixo aí dos galpões é importantíssimo, tá? Então, é muito... Precisa de cuidados especiais. Então, aqui o controle, inclusive, da entrada de pessoas, ela é muito restrita. Dificilmente você consegue entrar num aviário de uma grande empresa, principalmente na fase de produção, por quê? É um animal que ele está em intensa produtividade, uma exigência produtiva grande, né? Sobre um manejo intensivo, e logicamente, qualquer fator ali pode levar a uma condição de estresse, tá? Do animal ali, o que ele não está condicionado. Então, precisa manter um ambiente bastante tranquilo, tá? É necessário controlar o desenvolvimento corporal, né? Já que também, aves mais gordas aqui, você acaba interferindo no processo produtivo, né? Uma grande deposição de gordura leva também a uma deficiência na produção de ovos, por quê? Afeta, né? A condição corporal, ela vai afetar também o sistema reprodutor. Então, isso acaba sendo um antagonismo. Aves mais gordas, você tem uma deficiência reprodutiva, consequentemente, uma deficiência na produção de ovos, tá? Então, você precisa manter a uniformidade do lote e faz essa pesagem semanal para ter, para controle de gestão de ração e outros pontos também. Tá? Então, o manejo nutricional, ele tem que ser perfeito também, né? Então, os aspectos genéticos, exigências, vão ser obrigatórias, né? Então, você tem as linhagens, você tem os manuais de produção de uma certa linhagem, para postura. Então, realmente, você tem o manual técnico ali, o manual de produção, não é uma receitinha, eu digo uma receitinha de bolo, mas você precisa ter, pelo menos, ali, tantos por cento, uma ração, uma nutrição de precisão para a avicultura de postura, né? Isso é um termo que já é falado já há um bom tempo, é nutrição de precisão, tá? De acordo com cada linhagem, com cada tipo de sistema de produção, de manejo aí, para cada propriedade. Então, uma média que se tem é que um animal, uma galinha, ela tem que ingerir 41 gramas de ração para produzir um ovo, né? Então, isso já dá para a gente ter uma ideia da quantidade de ração que ela vai ter que ingerir durante toda a vida, até as 76 semanas aí dela, para produzir a quantidade de ovos que ela vai produzir durante todo esse tempo, né? Então, é uma exigência energética isso para ela. Então, a ração, ela precisa ser destinada, essa energia para peso e composição corporal, ganho de peso, né? A manutenção do peso, produção de massa de ovos, ou seja, de onde vem toda essa proteína que tem no ovo? Logicamente, é da dieta, é do animal, né? Ela não vai tirar dela para passar para os ovos. Então, você tem uma composição do ovo, você precisa também ser passada baseada na dieta, né? Então, a pesquisa que se tem aí, qual que é o grande ponto, fazendo só um parênteses entre a galinha, ovo de galinha caipira e galinha, né? Da avicultura, de postura convencional, industrial, né? O galinha caipira, você tem uma gema mais laranja, vermelha, porque aquilo é reflexo da nutrição, tá? Muitas vezes, você tem um fornecimento maior de milho. O milho é que vai dar essa pigmentação mais amarelada, laranjada, também assim como outros aminoácidos que vão estar presentes ali, tá? Mas também tem totalmente a relação com a nutrição que ela está recebendo. Galinha que tem uma deficiência nutricional na fase de produção, os ovos não vão estar bem também. É a sua composição tanto nutricional como estrutural, né? A massa do ovo, a casca e tudo mais, tá? Então, tudo serve, a energia energética vai servir para várias coisas na ave, né? Até para nível de empenamento, para a sua ambiência, adaptação àquele ambiente, também, tá? Então, o que nós temos aqui? Você tem aqui um gráfico que eu mostrei para vocês aqui, a produção, né? Então, você tem uma poedeira antiga que eu coloco aqui antes do melhoramento genético aplicado já há um bom tempo, já, né? Então, com a idade, você tende a ter uma produção vai baixando de acordo com a idade. A poedeira, coloco aqui, entre ação moderna ou mais selecionada, né? Fruto aí de melhoramento genético primordial aí das principais empresas, o que você vai ter? Você tem uma galinha produzindo muito mais antes e uma curva que ela vai decaindo de forma mais branda, não tão rápida, né? Olha a diferença que você tem de uma para a outra, né? Comparado a isso. Então, isso também está associado à forma também do peso, à sua nutrição, à variação genética também que isso está... que essas aves estão submetidas também, tá? Então, uma coisa que é natural da ave, e aqui está em inglês, mas a gente já vai entrar nesse tema também, que é um produto de grande repercussão na avicultura e é uma situação que uma grande maioria das granjas elas não estão fazendo mais, que seria a muda, né? O que que é a muda? Nada mais é do que a troca das penas. Toda ave faz isso, né? Aves silvestres, aves domésticas também, tá? As aves de produção. Então, todas elas vão chegar a uma fase de idade que elas vão trocar de penas, né? Então, costumam ser os mais antigos falando, né? Quando você tinha lá canário na gaiola que parava de cantar. Não, ele está trocando de pena, por isso que ele para de cantar. Você tem um animal, uma ave também ornamental, muitas vezes está trocando de pena, o que que vai acontecer? Ela vai parar de comer, ela vai parar, não vai ser mais brilhoso, vistoso, vai se esconder mais, ou seja, vai ser uma época de acolhimento dessa ave, vai ser uma época de reclusão dessa ave, tá? Então, o que que vai acontecer com relação a isso? O que que foi feito há muito tempo, eu vou falar disso, apesar de não ser tão utilizada mais, mas é o que está na história da avicultura de postura. A muda, a renovação dessas penas, né, nada mais é do que a troca do empenamento base para o empenamento definitivo, né, então você tem uma base aí que vai, que inicia aí, né, na mesma semana, e tem aí, a partir daí, essa ave, ela entra num período de descanso de quatro meses, quando ela começa a trocar de pena, tá? Esse período de descanso, né, o que que vai acontecer? Ela vai parar a produção de ovos, né, vai ter modificações fisiológicas, hormonais, que vai ter uma maior maturidade, que essa aveia perdeu o empenamento, depois ela fica um empenamento mais, né, mais plumoso e tudo mais. Então, quando a gente fala, né, realmente aí, da forma natural, você tinha uma série de condições que favoreciam uma troca de pena, sendo regiões, épocas antes do inverno, um período variável também, dependendo se ficava três ou quatro meses, quando esse animal tinha base de desempenho reprodutivo, né, por uma falha de sistema reprodutor, alguma coisa assim, né, então você tinha formas naturais aí disso ocorrer, tá? No caso, quando essa ave, ela sai desse período de descanso, desses quatro meses, dessa muda, que foi feita essa troca natural das penas e retoma a sua produção, você tende a essa ave, ela volta a 85% da sua produção inicial. E depois disso, ela começa a cair novamente a produção. Então, geralmente essas aves que façam por a muda, ela volta a ter ovos até maiores e de melhor qualidade, mais vistosa. Então, o que foi feito, foi observado durante a avicultura, né, o processo aí de criação de produção de aves para postura? Que isso poderia ajudar, como também é um ponto negativo. Você imagina para o produtor você ter lá durante quatro meses um lote de aves só com praticamente pouca consumindo ração e sem ter nenhuma produção de ovo. Qual que é o retorno que esse produtor está tendo? É zero, né, praticamente. Muito mais é o prejuízo do que a produção. Então, uma produção para mim, fica inviável, tá? O que que está sendo feito isso? O que que foi feito, né, pensando nisso? Chamada muda forçada. Ou seja, das aves sadias, né, as menores, as doentes, elas não eram submetidas a muda forçada, eram descartadas, até com forma de seleção. e quando chegavam 65 a 70 semanas, né, essas aves eram condicionadas a essa muda forçada, né, então, lembre-se, a gente já está no final do potencial produtivo da ave, é 65 a 70 semanas que a ave vai começar a ter a troca das penas. Então, o que que é feito? Antes dela ter de forma natural, é forçada, né, o que que seria forçada? de forma observada, de forma iniciada pelo homem, né, então, medicamentos, manejo nutricional, outras formas de manejo, tem questão de luz e tudo mais, que eram formas que já foram desenvolvidas para que essas aves entrem em muda antes de delas mesmo entrarem de forma natural, tá? Então, o que que resultava isso? Um baixo consumo de ração, baixo peso corporal, perda de pena e regressão do trato reprodutivo. O que que é uma regressão do trato reprodutivo? Né, praticamente o que? Sem produção de ovos. Então, havia formas alternativas associadas aí com relação ao bem-estar animal. Então, a muda forçada, gente, o que que é você meter? É simplesmente você meter durante 10 dias essa ave em jejum. Você não dá nada para ela de ração. Então, logicamente, isso vai contra todas as leis de relação de bem-estar animal, dos direitos dos animais e, né, logicamente, as grandes empresas não queriam bater de frente com isso, né, que é um ponto bastante polêmico, né. Então, você tem o jejum do décimo, zero a décimo dia de vida, de vida, depois do início dessa muda, dando só calcário, farinha de ostra durante quatro dias. Então, você tem já uma queda de 25% da produção, né, décimo dia. No décimo primeiro ao décimo oitavo dia, você já dá uma ração de baixo valor nutricional, dando 100 gramas por ave, dia sim ou dia não, né, então você alterna os dias. O décimo, no décimo, no vigésimo oitavo dia, você já volta a ração de postura, dando 100 gramas por ave a cada dois dias, e a partir do vigésimo nono dia, você vai aumentando gradualmente, também mantendo 100 gramas por ave por dia, ou seja, menos do que ela já estava acostumada a fazer, mantendo, voltando, dando a ração de postura, tá? Qual que é o grande problema disso? É esse primeiro intervalo aqui de 100 dias, então você deixa essa ave limitada à alimentação, isso vai contra qualquer lei, né, de bem-estar animal, de qualquer coisa, então, nada mais é, até coloquei, peguei essa essa imagem aqui, né, então a muda forçada, né, faminta para o, a ave faminta objetivando lucro aqui, né, starved for profit, né, então eu estou faminta, mas para o lucro, para obter lucro, né, então, quem entende a isso, o que, esse é um protocolo, né, que foi mentido, lembra, há bom tempo já, pela própria Embrapa, né, então não é algo impensado, que foi feito sempre, foi uma forma do quê? De tentar conciliar uma exigência fisiológica que a ave tem com uma exigência de produção que o produtor precisa, né, você não tem como deixar quatro meses a ave parada, então você tinha ali pelo menos ali duas semanas, né, ou de um, dez dias a ave sem, sem alimento, mas com água, né, e também sem luz artificial, o programa de luz modificado aqui, e depois você vai dando a aves, ações aí, durante dois meses, voltando a sua totalidade aí com 60 dias, tá, então muda forçada, ela podia ser de forma nutricional, então fornecimento de suplemento principalmente o zinco, tá, que acaba cessando a questão da produção dos ovos, então vai produzir, cessa a produção em sete dias, isso traz o menor tempo de jejum também, né, então, isso também, a muda forçada é o grande problema, né, o aceite ou não de produto de origem animal, então a maior parte das aves hoje, vou mostrar pra vocês um gráfico, ver que se você manter o ciclo completo com essa ave sendo descartada antes e tendo uma reposição do plantel de uma forma mais controlada e planejada, a gente vai ver que a muda forçada com uma ave de ciclo contínua aí praticamente, né, e quando ela entra e muda ela é descartada, o custo de produção, manutenção de produção vão ser as mesmas ou até maior, tá, então isso evita você não fazer a muda forçada, evita com relação a esse aceite, todo esse problema que hoje a discussão da proteína de origem animal com relação ao vegetal que são sustentabilidade, o direito dos animais que logicamente isso é é é é é refutável esse direito, né, e aí você tem toda uma questão aí, né, de das manifestações legítimas pra falar a verdade, né, a gente não pode negar isso, então é importante com relação a toda essa produção aí, tá, até aqui no Brasil essa é a única foto que eu peguei aí com relação, né, uma franquia aí de fast food, você tem outras nos Estados Unidos onde o, digamos assim, o ativismo é muito grande, né, não vou entrar no mérito aqui, julgo se é impróprio ou impróprio, pelo contrário, acho que tem esses pontos que vale a pena a gente pensar, né, sem fanatismo também, pelo amor de Deus, que já basta isso, né, então é muda forçada ou ciclo único, o que que vale a pena? E aqui tá o gráfico que eu mostro pra vocês, a muda forçada é quando o ciclo único, a gente vai pegar dois ciclos de produção quando a ave tem 17 até 70 dias, né, ou seja, de 110, né, até 110 semanas, você vai ter praticamente 93 semanas desse ciclo de vida que ela vai ter, 93 semanas produtivas, tá, então você tem aí um período, né, o primeiro ciclo, depois vem a muda forçada, depois você volta, mas ela vai cair, tá, e ali em que você vai colocando outro lote, muda forçada, outro ciclo, você vai ter uma produção, uma eficiência produtiva de 68,4%, se a gente for pegar um ciclo único onde a ave de 17 a 80 semanas, ou seja, 63 semanas de vida, onde ela começa a produzir, ela vai caindo, tendo a muda, ela é descartada, você é uma nova reposição, e assim por diante, mantendo o período, o que vai acontecer? Você tem um aumento de produtividade, em 73, próximo aí, 74%, então a muda forçada, ela deixou de ser usada justamente porque, utilizando a ave, em produção de ciclo único, tendo a reposição adequada desse plantel, de forma planejada, nos aviários, o prejuízo é muito pequeno, a perda produtiva, você nunca, logicamente, vai chegar a 90, 85, 90%, mas, é melhor do que se manter o muda forçada, onde se altera o manejo, maior atenção, tem toda a questão de descarte, então isso, acaba tendo o maior problema.